Olá pessoal, lembrando que apesar de termos voltado de férias e eu não ter cobrado as tarefas, eu tô de olho em quem tá ou não está copiando a tarefa, a conversão da tarefa, certo? Um colega já acabou perdendo ponto positivo, ponto de tarefa em função disso, como participação e tarefa, fiquem de olho, se eu perceber que tu só tá copiando a respostinha final, não tá fazendo a tua parte, eu vou te tirar ponto de participação e tarefa, pessoal, pro teu bem, não é porque eu sou um carrasco, é porque eu quero que tu seja uma grande pessoa num futuro próximo, só por isso. Página 46, exercício 63. Porra, até é vontade de fazer, né? Pra quem tá fazendo aquelas coisas terríveis ali, Ali é o U, multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, duas vezes cinco? A vezes A? A ao quadrado. Um vezes seis? Seis. Dá pra melhorar? Dá, por dois. Divide por dois, tanto em cima quanto embaixo, aliás, sempre que nós simplificamos é obrigatório usar o mesmo número em cima e embaixo. Dez por dois, cinco. Seis por dois, três. Cinco ao quadrado sobre três. Muito bom. Aqui, olha só, o cara, olha essa conta, pode parecer que é difícil, pessoal, mas não tem nada de difícil, não. Primeira coisa que devemos fazer é simplificar, ó, os números são pares, não é isso? Sim. Então, eu vou dividir por dois em cima e embaixo. Divide por dois em cima dá dois, divide por dois embaixo dá três. E olha que beleza, tem dois multiplicando na parte de baixo e tem dois multiplicando na parte? Dois dividido por dois dá um. Por isso que eles se cancelaram. Sobrou o quê? Lá em cima sobrou três X mais dois e aqui embaixo sobrou três que multiplica três X mais dez, que ficaria três X mais trinta. Mas, né, por enquanto eu vou deixar assim, de repente daria alguma coisa a mais pra simplificar. Lá em cima dá pra colocar alguém em evidência? Não, não dá pra fatorar. O três não pode simplificar com o três por quê? Porque o três em cima tá somando por dois. É, tá multiplicando pelo X, mas tá somando por dois, então já não daria, não tem mais o que fazer, para por aí mesmo. Aí sim, se tu preferir escrever embaixo três X mais trinta dá no mesmo, sem problema nenhum. Mas vamos parar por aqui. Essa letra D, ó, que legal, ó, X mais sete, sete mais X não dá o mesmo resultado? Então, quanto é que é um número dividido por ele mesmo? Um, acabou que sobrou X mais cinco sobre X menos cinco, que não dá pra fazer nada. Ah, essa aí não cai na prova, né, professor? Cai, cai as mais elaboradas, mas cai um monte de faces também. Eu gosto de botar essa implicação na prova pra ver se o cara tá ligado, se ele entendeu o processo. Não, porque aquela lá é quando tem um menos, tanto numa quanto noutra. Certo? Agora... As duas tem que ser igual. Isso, tem que ser menos ali e menos ali também, pra gente poder fazer aquela jogada. Bem observado, parece mesmo, né? Se o cara olha de relance, dá bem aquela ideia de que daria menos um. Bem perigoso isso, bem observado. Essa aqui, galerinha, vamos fatorar aqui primeiro como? Bom, raiz do primeiro deu X? Raiz do segundo. Deu quatro. Como é que é aí? Que ajeita? Uma com mais, outra com menos. Uma com mais, outra com menos. Como é mesmo que eu observo, que é uma com mais, outra com menos? Porque é um binômio, que é o carinha de dois elementos apenas. O X menos três eu vou segurar ali, não tem nada pra fazer. Raiz do primeiro? X raiz de nove? Três. Três, um com mais, outro igualzinho com menos, afinal é um binômio. sobre X mais quatro. Pode falar o que eu faço. X mais quatro. X mais quatro dividido por X mais quatro? E X menos três. E X menos três dividido? Por X menos três. Deu um. Sobrou X menos quatro, que multiplica. X mais três, tanto pode ser respondido dessa maneira, como o aluno poderia fazer a multiplicação, o chuveirinho, e responder de outra maneira. Vamos ver como é que fica ali. Ali, quando é o binômio, vai ficar uma com mais outra pênese. Se for pra voltar, vai ficar o quadrado do primeiro. Menos o quadrado do segundo. Parabéns. E tem a outra que é... Entre nomes. Entre parênteses. Isso. Tem muita diferença? Na hora de escrever... Na hora de escrever é o seguinte, aquela que tem parênteses, por exemplo, X menos dois ao quadrado, se eu for desfazer, não fica esse com esse. Fica o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fica diferente. Certo? Pessoal, olha só. Como eu disse, responder assim estaria correto e ótimo. Mas, se alguém fizesse a multiplicação, vamos ver como é que ia ficar a resposta final, então. X menos 4 que multiplica X mais 3. O X vai multiplicar todo mundo, menos 4 também. X vezes X? X vezes mais 3? Menos 4 vezes X? E menos 4 vezes mais 3? Parabéns. 3X menos 4X dá menos X. Então ficou o X ao quadrado menos X menos 12. Então, as duas respostas são legais. X menos 4 que multiplica X mais 4. Ou X ao quadrado menos X menos 12. Muito bom. É isso aí. Vamos e vamos. Mais coisa aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.